E aí galera, estamos entrando em Goiás agora Saindo aqui do estado de Minas e entrando no estado de Goiás Vamos parar aqui no posto fiscal Carimbaço, nota aí E daí seguir viagem Você tem de novo? O gastramente disse que é proibido parar no posto fiscal Esse pode isso Conversa Umas ideias também Vamos achar um cantinho aqui Deixa eu ver o buraco que a gente quiser Buraco aqui Buraco que não falta aqui Andaram dando a tampada Estava fio Para não trancar isso Beleza galera